O acampamento deste ano será show! Toda a estrutura já está sendo preparada há algumas semanas. Pessoas animadas e bem dispostas para o serviço de Deus já estão acampando no local, para preparar tudo para a nossa grande festa espiritual. Estes serão os banheiros. Seu nome não seja tomado em vão, o sábado é um dia de adoração. A essência da lei é o amor. Teremos água encanada e energia elétrica espalhada por todo o acampamento. Há muito espaço à sombra para as barracas. Isso será a plataforma de onde ouviremos mensagens inspiradoras. Dia 12 de fevereiro, no pôr do sol, será feita a abertura das atividades. E o encerramento se dará em um gostoso programa após o almoço do dia 16. Entre estes dois momentos, teremos várias atividades. Gencanas radicais, corrida rústica, boia-cross, ah, e também o novo episódio do Super Bom, que este ano está imperdível. Eu sou o Super Bom, o herói dos adventistas. Mas continua o seno da mulherada. Contaremos com a presença do pastor Venefrides. E da cantora Joyce Carnassale. E para os momentos de louvor, teremos o nosso grande amigo, o Cleiton. Mas o melhor de tudo isso, é o companheirismo e os laços de afeto. E criaremos entre mãos que compartilham a mesma fé. E o maravilhoso encontro com Deus, em meio a sua bela criação. O poderoso será em Jesus. Estamos aqui na pré-montagem do acampamento de 2010, Geração Esperança. Estamos fazendo o melhor. Estamos fazendo o melhor para cada um, para cada acampante, se sentir bem aqui, nesse local. E estamos fazendo aqui, fazendo um convite para que todos vocês que estão assistindo nesse momento, sintam o desejo de estar aqui conosco, participando nesses momentos, onde estaremos com a nossa espiritualidade cada vez crescendo mais diante de Deus. É o nosso convite. E aqui estão as pessoas que estão trabalhando para fazer o acampamento algo muito especial. Venha, que você não vai se arrepender. E o bigode, é isso aí. Acampamento Jovens de Verão 2010. Geração Esperança. Estamos esperando por você. A sua justiça nos leva a cantar. A sua justiça nos leva a cantar. Tchau.